Para utilizar fórmulas, então se você quer definir adequadamente uma fórmula, o Excel calculará a resposta correta quando você introduzir em uma célula. A ideia é que para cada fórmula que você inserir, você pode colocar um sinal de igual. E você deve colocar um sinal de igual na frente. Então se você quer calcular a média, igual, média, abre parênteses, e ali você seleciona com o cursor do mouse qual é o conjunto de dados que você quer calcular para a média. Para calcular a moda, função modo, igual modo. Para calcular desvio padrão, igual desvio pad. Para calcular a mediana, igual média. E assim sucessivamente. Então existem várias funções que você pode utilizar para calcular as estatísticas descritivas de um banco de dados, por exemplo. Para todas elas, você deve colocar o sinal de igual na frente. Depois, os endereços das células, os operadores aritméticos, valores ou o tipo de função que você quer colocar. Alguns operadores que são muito utilizados. Sinal de adição. Se você quer somar a célula A2 com A3, é igual, abre parênteses, A2 mais A3. Se você quer subtrair, é igual a A2 menos A3. A multiplicação é o sinal de asterisco. A divisão é o sinal da barra. Para fazer a potenciação, você quer elevar a célula A2 ao quadrado. Você coloca igual A2, sinal de circunflexo, I2. Porcentagem é o sinal da porcentagem, maior que o sinal de maior que, menor que o sinal de menor que, diferente de sinal de menor que e depois sinal maior que, maior ou igual, o mesmo sinal, maior ou igual, menor ou igual é o mesmo sinal, menor ou igual, igual, função igual. Então, aqui alguns exemplos para fazer a adição, igual a A1 mais B1. Vejam que aqui na célula C1, eu digitei A1 igual a A1 mais B1. Então, ele somou o conteúdo de dados que tinha na célula A1, 20, com 30 que estava localizado na célula B1. 20 mais 30 igual a 50. Então, eu coloquei aqui na formatação pela função. Por que é interessante sempre colocar a localização? Porque se você alterar algum valor, se você substituir 20 por 10, ele já vai fazer a soma automaticamente e vai alterar na coluna C1 para 40. Se você tivesse colocado igual a 20 mais 30, ele calcularia o total, 50 também, da mesma forma. Mas, ao alterar a célula A1 para 10, o formato permaneceria em C1 como 40. E não a soma correta que seria igual a A1 mais B1, que seria 50. Então, a ideia é sempre colocar pela localização da célula cada uma das funções. Para um grande conjunto de dados, para um grande banco de dados, isso fará uma enorme diferença. E assim que você alterar uma célula, pode alterar várias outras células automaticamente. Função subtração, então, é igual a B1 menos A1. Função multiplicação igual a A1 vezes B1, então, é sinal de circunflexo dentro do Excel, igual a A1 vezes B1. Ele multiplicou 3 por 9 e gerou resultado 27 no total de A1 vezes B1. Na divisão, se eu quero dividir B1 por A1, eu estou dividindo 27 por 3 e na coluna C1 teremos resultado 9. Então, aqui, para praticar, você pode pegar um banco de dados e calcular aqui a média da nota dos alunos, prova 1, prova 2 e prova 3, mais o trabalho, você pode atribuir pesos diferentes, fazer a média ponderada, ou se você atribuir pesos iguais para prova 1, prova 2, prova 3 e trabalho, você tem uma média final, você pode utilizar funções condicionais para verificar se precisa de exame ou não, se está em exame final e assim sucessivamente. Então, procure praticar essas funções porque elas são bem interessantes e você utilizará muito no seu dia a dia. Então, aqui, você pode incluir a soma das notas, atribuindo os pesos 3 para a prova 1, 3 para a prova 2, peso 3 para a prova 3 e peso 1 para o trabalho 1. Você pode incluir a média com a soma dividido por 10, você pode calcular a nota que o aluno precisa tirar no exame, que seria 12 menos a média, incluir a nota do exame e calcular a média final. Então, tudo isso fica como dica para praticar ao revisar a aula. Então, você terá uma planilha final já com os cálculos feitos automaticamente. Vejam que antes, fazendo na calculadora, você demorava muito mais tempo para fazer cada uma dessas linhas. Aqui, você pode puxar essa função e autocompletar para todas as demais linhas e o Excel calcula isso automaticamente, sem nenhum erro. Então, é muito rápido e prático. Porcentagem. Para você obter a porcentagem, aqui você utiliza a função igual a A1, asterisco 5%. Então, ele vai calcular o 5% do dado localizado na célula A1. O resultado foi 0,15. Então, procure varrer os menus do Excel, verificar as principais funcionalidades. Lá no menu de funções, você pode entrar na função e o Excel já descreve para você o que é esta função, como você pode utilizar, qual é a formatação que você deve colocar na função, o que você deve colocar dentro dos parênteses. Então, é muito prático, muito didático, o formato que o Excel já deixa para você. A sugestão é que você faça uma pequena vasculha e uma varredura nesses menus do Excel para verificar essas principais funcionalidades.